O Barra do Garças recebeu o misto no Zeca Costa e saiu na frente com este gol de Admil, 1 a 0 para o Galinho da Serra. O misto empatou com o Alemão neste lance em jogada individual. Ele acabara de entrar na equipe, placar final, Barra 1 misto, também 1. No Lutero Lopes em Rondonópolis, o Vila Aurora bateu o Cuiabá. Marcelo Tebis fez 1 a 0 para o Vila e Schneider marcou o segundo. Placar final, Vila Aurora 2, Cuiabá 0. Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense recebeu o Palmeiras e fez 3 a 1. Rafael Tavares fez 1 a 0 para o Luverdense. Felipe marcou o segundo e Valdir Papel terceiro. Zezinho descontou para o Palmeiras, placar final, Luverdense 3, Palmeiras 1. No Egídio Prêmio em Sorriso, o União venceu com este gol de Lucas. Mas não tem chances de chegar ao G4, só se marcar uma goleada acima de 8 gols. Placar final, União 1, Sorriso 0. A rodada começou no sábado com o Atlético e Rec. Robinho abriu o placar para o Atlético neste gol. Macaco fez o segundo. E Alex o terceiro. O Rec descontou com o Schmidt e calado o placar final, o Atlético 3, Rec. 2.